Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Eu sou o Geek da Geek Games e estou trazendo mais um vídeo informativo pra vocês aqui no canal O canal mais conhecido mundialmente de gamers e o canal Geek mais conhecido e super conhecido Aqui do canal, do canal do YouTube Logo de cara, deixa aquele like maroto, esperto aí, deixa aquele comentário E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Porque a cada inscrito que a gente ganha, é um inscrito que a gente ganha A Playstation, em parceria com o YouTube Gaming Que é o YouTube Gaming, Gaming no YouTube Disponibilizou para alguns YouTubers do Japão Pra que eles pudessem testar, jogar um pouquinho e vir o console E pegar no controle, é no controle, calma E ver tudo que o controle, que o DualSense poderia transmitir durante uma jogatina Então, alguns YouTubers lá do Japão foram convidados até uma sede Eu não sei se foi do YouTube ou do Playstation E alguns deles tiveram o grande privilégio de ver o console em primeira mão E jogar um pouquinho, de forma que pudesse testar as funções do controle Na verdade, sentir tudo aquilo que o controle transmitia Então eu tive ajuda, na verdade eu traduzi sozinho, eu tenho um japonês muito bom Mas eu tive ajuda da Mimikan, que ela me ajuda bastante aí no canal Ela tem um canal na Twitch, manja pra caramba de Dark Souls 2 Então ela me ajudou, e assim, me ajudou não A gente deu uma olhada assim, pra ter certeza que eu tava falando certo Porque meu japonês, ele é muito, muito bom Então eu só queria ver com ela e tal Então eu queria agradecimento a ela aí, que só deu uma conferida básica só Na tradução O link do vídeo oficial, eu vou colocar aí na descrição Então pra vocês que querem ver o vídeo oficial que fala um japonês como eu, pode assistir Eu vou falar um pouquinho aí do que foi mostrado, tá? Primeira coisa que a gente pôde ver no vídeo É que o Playstation 5 realmente é gigante, cara É gigante, é muito grande Eu não faço ideia de onde eu vou colocar ele aqui em casa Não sei se eu vou ter que fazer uma mesa pra ele Porque como a gente pôde ver no vídeo Realmente o Playstation 5 é muito, muito grande mesmo Tanto ele de pé, e eu acredito que deitado lá foi demonstrado com ele de pé Mas ele deitado também vai ocupar muito espaço Ele tem uma dimensão assim, acho que ele é o maior Playstation já feito Achei exagerada, mas dizem que é uma forma legal para o resfriamento Pra não ter aquele superaquecimento e tal Vamos ver O controle continua sendo do tamanho do Playstation 4 O controle continua sendo do mesmo tamanho Girando muitas críticas aí da galera que tem mãos grandes E diz que o controle tinha que ser maior e tal Mas o controle vai continuar sendo do mesmo tamanho Que pra mim, ok, que eu não tenho mãos grandes Eu não tenho mãos grandes, então pra mim, ok Ele passou que logo no gatilho Ele sentia alguma vibração, alguma força ali no gatilho Quando ele tentava apertar, né Ele não explicou muito bem, mas ele disse que ele sentia alguma Como se fosse um force feedback ali no gatilho, né Nos dois L2 e o R2 quando ele apertou Era possível sentir todas as ações ali do personagem, né Tudo que estava acontecendo ali com o personagem Então, teve uma hora que ele estava numa areia Que ele estava numa areia Como se fosse um deserto Ele falava que sentia a sensação, né Da areia Teve uma parte que estava na água Então ele disse que ele sentia como se Ele realmente estivesse no corpo do personagem Então ele sentia as ondas batendo no personagem Pelo controle Teve uma partezinha da mola Que ele tinha que mexer ali no controle O controle ficou um pouco mais rígido ali De uma forma de mostrar a tensão, né No controle Teve a parte do zíper Que você tinha que colocar um zíper ali Uma roupa no personagem E ali usou o touchpad E ele disse que foi muito legal a sensação Que isso passou pra ele, né O feedback E teve uma parte do catavento ali Em que ele achava que era pra soprar Mas na verdade era por grito, né Grito não, né Por som Então, como a gente já sabe O controle do PS5 Terá um microfone embutido De forma que Acredito que poderá ser usado Tanto pra jogos Quanto pra paris De gráfico a gente não pode falar muita coisa Eu achei que estava bem colorido E bem nítido a imagem Eu achei bem interessante E o feedback não somente desse youtuber Mas como de outros que eu também assisti em japonês Que eu falo muito bem japonês Aham Sei Todos estavam muito impressionados Com a qualidade Que o controle passava, né A qualidade de transmissão ali do personagem Ou do que passava na tela Ele disse que ele também não precisava Olhar a tela pra saber o que o personagem tava sentindo Então, ou seja As sensações eram muito reais Elas eram transmitidas pro controle Ele conseguia sentir tudo aquilo Pelo controle Ele sentia Sem mesmo precisar olhar pra tela E no final ele pediu pra desabilitar Todas as funções do DualSense Pra ver como seria o jogo Ele viu que seria totalmente diferente Que a jogatina mudaria completamente As sensações A sensação de imersão Seria totalmente diferente Quando ele desligou as funções do DualSense Como muita gente espera O DualSense vai ser um controle Um controle pra revolucionar Tudo aquilo que a gente conhece Em controles aí De quem joga desde o começo Pra mim Que sou bem idoso já Já tô velho pra caramba Quando eu vi o DualShock Quando eu vi o DualShock do Playstation 1 Que o controle só vibrava Eu já achava um absurdo Imagina agora como vai ser Com o DualSense Também foi dito que a luz não me incomoda muito Não que a luz do PS4 pra mim incomodava At all Pra mim não incomodava nada Não tinha incômodo nenhum a iluminação Creio que também você vai conseguir Customizar as iluminações Então o que eu achei meio confuso Assim É que os Pelo que eu vi um pouco Em algumas discussões Eu vi que os Youtubers Não podiam tocar no console Então meio que nada garante Que aquele jogo tava sendo rodado Naquele console ali Eu não sei Eu fiquei meio cabreiro Meio assim Meio na dúvida Também não foi mostrado a interface Que era uma coisa que eu esperava Que seria mostrado A interface do Playstation Ali o menu Alguma coisa pra gente ver Como seria a parte de De party Como seria a parte de PSN De jogos De instalação Não foi mostrado Nenhum dos Youtubers Que Do Japão Que eu assisti Mostraram isso Então creio que não foi disponibilizado Então galera É isso O que podemos esperar é Novas notícias da Sony Apesar que a Sony não tá nem aí pra gente A gente já sabe muito bem disso Vamos esperar novas notícias Novas interfaces Novas imagens O que eu posso dizer é que o console vai ser Terá um tamanho muito maior De que todos os consoles Que a gente já viu Já prepara algum lugar Na estante aí Ou compra uma mesa Só pra ele Porque a coisa vai ser feia Esperamos né Temos a esperança De que o console Não irá superaquecer Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele like maroto Mais uma vez agradecimento A Mimicam Pela ajuda Pelo acompanhamento Da tradução aí do vídeo E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Cara mas será que Será que no Xbox Ele vai ser tão grande assim Na verdade o Xbox Na verdade o Xbox é menor Será que não dá pra comprar o Xbox Tem como cancelar O Play 5 E é nóis 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 E é nóis